O canal é um desafio que a Sandra tem vindo por princípio, que dá seguimento à questão da arte digital, dos meios digitais e das novas tecnologias. Nós temos aqui dois alunos do doutoramento Média Arte Digital, que vão apresentar os seus artefatos digitais no futuro. Essas duas apresentações, como também foi a do Guilherme Arte, têm um caráter mais, talvez, até de demonstração de uma produção do que propriamente de entrar em muito aprofundamento teórico, porque, no fundo, também nós achamos, e além do caso da Sofia, como eu sou co-orientadora, achamos que era mais interessante as pessoas verem, de fato, o que é, sobretudo porque a realidade aumentada não é exatamente, apesar de ser algo que tenha alguma história, hoje em dia as histórias são rápidas, de base, mas não é algo que as pessoas conheçam tão bem quanto é isso. Portanto, a Sofia Quintas vai apresentar o seu artefato, que se chama Peixe Aumentado, e o Rui Antônio vai, o Interface para o Filmo Interativo, que é um protótipo que ele criou, de um projeto que ele, no fundo, vem desenvolvendo desde o seu mestrado. Eu vou rapidamente passar, então, a apresentar a Sofia, que começa, como aluna ainda do ensino secundário, a expor trabalhos em escolas de faro, licenciou-se em pintura na Escola Superior de Tecnologia Artística de Coimbra, na Arca. No primeiro ano da faculdade, foi selecionada e escolhida para participar da exposição coletiva internacional subordinada ao tema Os Direitos do Homem, Revolução Francesa. Essa exposição esteve patente ao público, em migração pela Europa, durante dois anos. A cor e a forma, ou a forma da cor, são seus instrumentos de comunicação, daí tem cursões diversas em áreas artísticas, tão distintas como a cerâmica, a escultura ou o design gráfico. Está representado, que é em coleções particulares, que é ainda no Lines Group. Portanto, eu vou apoiar agora a Sofia Quintas, que vai nos apresentar o seu artefato, Peixe Aumentado. Boa noite, por favor. Bom dia. Tinha tentado fazer uma geração que até era interessante fazer com o iPhone, mas tive muitos convidíveis que não se pode, não sei porquê, portanto tem que ver. Portanto, vamos apresentar, no fundo, a realidade aumentada. Portanto, foi um projeto que foi apresentado em SILES, faz parte do que estamos a desenvolver, a realidade aumentada, a concepção artística, de enriquecimento da peça d'Ave, e neste caso, portanto, isto é só uma brincadeira, porque foi dos potenciais da realidade aumentada em relação ao, de facto, neste caso, um azulejo. O projeto não é, então será certamente depois um azulejo, será depois outras peças para a Ave. Mas, pronto, neste caso, portanto, o que se apresenta aqui, o cheirinho dos potenciais da realidade aumentada, portanto, 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 neste caso, o azulejo. O houve desta, portanto, o que se apresenta aqui muito bem? Obrigada. 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 Desculpa a este propósito. Então, partimos do acelégio. E, portanto, foram feitos os vários bosses da realidade que se quer irá apresentar na realidade aumentada. Foi utilizado um software, portanto, open source, o Blender, que é um ventilador 3D, para a ventilação 3D. E, portanto, foram desenhadas, aqui não coloquei, portanto, não tire as listas, do peixinho e das 3 vistas, transportadas depois para o Blender. E, portanto, o Blender é um ventilador 3D, portanto, tem que terá depois este aspecto. E, portanto, é como se estivéssemos na sortista plástica e, portanto, é realmente um bocado, falta aquela situação de mexer no barro, quando se está a fazer uma escultura, neste caso estava a esculpir digitalmente o objeto. Portanto, portanto, isto tem uma maneira e obedece uma hierarquia em que a construção, depois de fazer a modulação do objeto, tem de fazer as posses. Portanto, neste caso, o Blender fala muito dos bons, portanto, o objectozinho aqui da frente, portanto, terá de ser considerado a mãe e os outros ossos todos, depois, são os filhos, o mais velho, o mais novo, portanto, tem de fazer a hierarquia, porque, senão, quando é transportado depois para o outro suporte, às vezes, o olho poderá e depois para a hierarquia ou para o outro suporte, então, nós temos de ter muito cuidado quando se faz a modulação do objeto. Portanto, aqui foi só feita a modulação e os bônus. Também é muito pertinente a situação de, quando se faz a construção, não exagerar a quantidade de doses. Quanto mais se mexer o objeto, depois vamos ter problemas quando se faz a digitalização da imagem. E há determinados iPhones ou mesmo Androids, portanto, sistema Android de telemóveis que não suportam depois uma imagem tão carregada e tão pesada. Entretanto, depois da concepção da modulação, foi feita um mapeamento, portanto, osmáticos e osmáticos. O Androids também tem a modulação em 2D, tem a ferramenta, portanto, que foi feita depois. É quando se nós tivéssemos, o peixinho fosse uma laranja, descascássemos a laranja toda, portanto, descascássemos um peixe todo. E, entretanto, vamos fazer, portanto, a pintura em 2D. Aqui vê-se a imagem do olho. A parte, esta bola escura, ao canto, é a pálpebra do peixe. E depois é o peixe aberto e pintado. Portanto, o peixinho, depois de pintado, fica assim. Outra situação depois foi mexida no plano. Quem percebe da diretoria desfetiva, portanto, temos 3 planos e fizemos a trajetória do peixe para dar uma sensação de maior movimento, não só pelo movimento da quina e das barbatanas, mas a trajetória fazer, portanto, estes movimentos repetidos e mesmo pescando os olhos. Portanto, depois acaba por ser uma sequência e volta outra vez ao mesmo. Portanto, esta sequência vai dar um movimento maior. Logicamente, todas as boidinhas não aparecem quando se faz a passagem para o Augment. O Augment é um programa que, portanto, uma aplicação para os iPhones, para os tablets, para os iPads, portanto, para toda esta situação que suporta tanto o sistema Android como o iOS. Portanto, a passagem do Augment temos de ter conta pelo código, o código até o DAI, que é o que suporta o movimento da animação. e o daipa foi utilizado para fazer o objeto para fazer a realidade alimentada do peixe. Outra situação, o que nós queríamos seria fazer a digitalização da imagem do azulejo. Quando se passa o objeto para o algoritmo, ele automaticamente assume um quadro I.Q.R. e nós não queríamos o quadro I.Q.R. não teria sentido ter um quadro I.Q.R. no azulejo para depois fazer a minimidade aumentada. E então, depois de ter esse quadro I.Q.R., teríamos passado para a imagem que se pretende. Portanto, aqui foi feito, portanto, no arquivo natural em funso, feito depois do que são as imagens. Eu tenho aqui o filme que demonstra como é que se faz a aplicação, o funcionamento de qualquer aplicação ao objeto a realidade alimentada. Tchau. Tchau. Amém. 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 A imagem do peixe também pode ser ajustada na própria aplicação do álbum, quando se transporta a imagem. Depois dá para ajustar também a imagem em relação ao arquivo que, quando é digitalizado, poderá ter a imagem mais pequena, maior. O arquivo que, neste caso, foi exquisito tanto um ajuste da dimensão tanto do próprio auto-ajustância, também da imagem, ainda grande e ainda pequena. Amém. 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 A filosofia vai em duas direções, uma é da própria produção, esse foi apenas o protótipo que ela produziu para uma situação específica, mas a ideia é produzir objetos artísticos que vão ser mais tarde trabalhados nessa dimensão da realidade aumentada, e também a questão da exposição, das duas vertências, a exposição e a criação. Passando então agora, de imediato, a Rui Antônio, que vai falar sobre a interface para o filme literativo e o protótipo. O Rui é doutorado de Mediarte Digital, que é o curso que nós dividimos com a oferta da Gaberca, mestre em profissão de transcrição para o mundo, com a oferta da Algarve, é mestre da Algarve, é fundador da produtora Filmes da Parque, realizou o curta-metragem do Sr. Valerí, da obra do Mônio Gonçalo de Tavares, e o Sr. Valerí teve a sua primeira apresentação pública na FENAC do Chiado, com banda sonora ao vivo de Carlos Brunca. Dentro dos prêmios, esse filme ganhou o primeiro lugar no Festival Fato Fundo em 2019. Readiçou muitos micro-cultos-metragens, tendo vencido o primeiro prêmio no Festival do Minuto no Brasil, com um filme da bicicleta, baseado no chope do Mônio Gonçalo de Tavares. Readiçou também três documentários sobre a Serra do Algarve, para o Centro de Arte Performativa do Algarve, no âmbito dos encontros de 2012, e mais recentemente realizou o filme do curso Filado do Minuto, ambos selecionados para o Fantaspo. Desenvolve a tolente, pesquisa no campo da narrativa física e literatura. Obrigada. Se mais quero agradecer, convite o Sérgio e o Sérgio Arquímico. Vou-me aqui apresentar o meu projeto de investigação, em seguida, naturalmente, em um diário digital. No meu projeto, irei criar uma narrativa filmica e interativa, que pretendo dar ao espectador controle sobre a montagem do filme em tempo real. A interface do filme é baseada no rastreamento dos movimentos e do posicionamento do espectador perante o filme, através de um sensor. O sensor que eu vou utilizar é um dispositivo Kinect, que é um dispositivo que foi inicialmente criado para as consolas, e que permitam ao jogador jogar sem os dispositivos de controlo habituais. Este sensor permite fazer uma leitura de dois dimensões, portanto, eu consigo saber a posição em que o espectador está, inclusive à distância entre o que se encontra o sensor. Eu fiz, portanto, a programação que permite fazer a leitura do sensor, crio um esqueleto do espectador e consigo saber, também do esqueleto, a posição em que ele se encontra e também de movimentos que ele executa, principalmente nos braços e as mãos, que lhe interessa para a interação do filme. Comecei por fazer o primeiro protótipo para testar a tecnologia, ainda sem grandes preocupações com a narrativa que estive a desenvolver, mas para testar o sensor e a interação. Nesse primeiro protótipo criei dois personagens, e, portanto, nós podemos alternar entre os dois personagens através do gesto com a mão, fazendo um varrimento, como se estivéssemos a mudar a página, e posicionando-nos em posições diferentes perante o sensor, portanto, perante o filme, eu consigo ver ângulos diferentes do filme. Assim, em termos de distanciamento, quando me afasto do filme, vejo o personagem mais próximo, se me aproximar ainda mais, vejo do ponto de vista subjetivo, ou seja, aquilo que o personagem estaria a ver. Isto obviamente é uma possibilidade, existem outras. Da mesma forma, a movimentação lateral também permite alterar o ângulo, mais para a direita, mais para a esquerda, e experimentei aqui também fazer outra coisa, porque quando o espectador se baixa, ele vê os pés dos personagens, também nos diferentes ângulos. Depois parti para um segundo protótipo, onde já tentei dar alguma narrativa e testei também a utilização de filmagem através de múltiplas câmeras para facilitar depois a sincronização. A base é a mesma, portanto, o movimento lateral do espectador faz modificar o ângulo de filmagem que estamos a ver, para trás, para a frente também, o protótipo único. Está aqui um exemplo daquilo que pode ser visto, portanto, este protótipo também tem duas narrativas, tem narrativa 1 e narrativa 2, está aqui um exemplo daquilo que eu poderei ver num determinado instante, se eu estiver a seguir a narrativa 1 e a narrativa 2. Por exemplo, aqui na narrativa 1, quando eu me aproximo do sensor, eu vejo um flashback. Portanto, eu posso jogar com estes flashbacks, pormenores, posso apresentar várias coisas consoante a posição em que eu me encontro para a introdução. O que é que se segue? Portanto, agora, o passo seguinte será o projeto propriamente dito, onde vou desenvolver um filme, já com uma perspectiva mais complexa, com diálogos, vai ter 5 personagens, eu posso seguir qualquer um dos personagens, e posso mudar o personagem em qualquer momento no filme, e cada personagem vai ter 5 ângulos ou perspectivas diferentes de filmagem. ou seja, a cada instante eu posso, eu tenho 25 possibilidades de imagens diferentes. Esse filme está neste momento em pré-produção, o bião já está escrito, estou a fazer um storyboard, o casting também está aqui, quase que está a acabar, e mostrava-me, por se calhar, o funcionamento do protótipo 1 e do protótipo 2. Muito lá, também. Obrigado. 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 Portanto, este é o primeiro protótipo bastante simples, em que eu ainda mostro o esqueleto, mas no protótipo 2, eu já faço a separação do esqueleto, para se eu afastar, pelo menos que eu tive de filmagem mais longe. Estão um bocado lentes. Estão um bocado lentes. Estão um bocado lentes. Eu vou fazer aqui uma organização para todos os outros, se você está discutindo. Quando está a iniciar, só para lá, até se calhar, do filme que este é o instrumento, a preparar um instante. Portanto, ele vai ter cinco histórias, 5 personagens, cada personagem terá uma história que pode ser vista de forma independente, ou seja, cada um tem uma história, mas as 5 histórias em conjunto formam uma história global, os personagens vão se interligar e vão se cruzar nas várias narrativas, ou seja, haverá determinados momentos em que se tiver a seguir uma personagem, o vejo do ponto de vista deste, ou se tiver a seguir o outro, o vejo do ponto de vista deste, ou se tiver a seguir o outro, o vejo do ponto de vista de uma, pois eles estão os dois no mesmo quadramento, as perspectivas é que serão diferentes. E o espectador, ao fazer a movimentação do corpo, vai estar decidindo o que quer ver, qual o personagem quer ver e qual o âmbito de filmagem que quer ver a determinada instante, isto vai fazer com que seja ele a fazer a sua montagem do filme, cada vez que a pessoa vê o filme, vai vê-lo de forma diferente, e um vê de uma forma, e o outro vai vê de outra forma. Isto vai ser feito em duas plataformas, portanto vai ser em forma de instalação, e aí poderá haver vários espectadores, sendo que só um é que comanda a operação, será sempre o primeiro a chegar, o primeiro a chegar, o sensor consegue detectar até 6 utilizadores, mas não é viável serem 6 pessoas a comandar tudo o que se passa no filme, portanto será sempre o primeiro que decide, obviamente se isso for embora, o segundo passa a comandar a situação. A outra plataforma que irá estar depois, o filme vai ser, não sei de forma, os móveis, os smartphones, as tablets, aí já não será através de uma movimentação do corpo, será apenas com gestos de mãos para cima e para baixo. Obrigado. 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 equilíbrio ao usar de alguma maneira essa nova tecnologia, como o caso do Ilespa, por exemplo, que é usar uma nova mediação tecnológica para que as pessoas se contem para o livro, o objeto, o livro. E o fundamento é a própria criação, não é apenas uma questão de utilizar as ferramentas, mas é, sobretudo, de criar. Esse é um dos pontos fundamentais. Criar, e criar essa perspectiva artística não apenas do jogo, não apenas dessa interação, que acaba por ser muito interessante, mas ainda sempre é, ou pelo menos deveria estar colocado como fundo de investigação dentro do âmbito da universidade. Todos esses projetos têm, no fundo, esse enquadramento teórico que é de procurar colocar essas novas tecnologias à parte daquilo que é produzido em termos artísticos, à parte daquilo que é produzido em termos de distribuição, criação e difusão de formas de artes tradicionais, em alguns casos, e outros que são criados mesmo a partir dessas novas possibilidades, que é o caso da proposta da Sofia e do Rui também, que é usar, no fundo, a velha ideia do cinema, e é interessante porque, em 2002, o Mike Fix fez um filme que se chama o ecrã do ecrã, que está dividido em quadro, e nós acompanhamos a história que nós queremos acompanhar. Na verdade, a gente acompanha a história no sol está mais alto. Então, também há um pouco o que ele acaba de fazer, e há momentos em que um dos ecrãs está preto, nós não vemos nada, não nos passa nada, e acabam também as personagens de todos, são seis, por se cruzar essas histórias todas. E, claro, que esse tipo de projeto que o Rui desenvolve, mais tarde, quando nós vamos ouvir o professor Bruno Silva falar, tem a ver com essa bústria que é utilizar a tecnologia como foco de narração, então, apenas como suporte, ou como um suporte que seja apenas auxiliar. Por exemplo, o que a Isa quer fazer com a literatura não é ilustrar o livro com o livro, com a música, mas quer fazer com que a literatura tenha uma nova forma de ser lida, uma nova forma de ser distribuída, uma nova forma de ser diferenciada. Portanto, essa é a nossa ideia geral. E, mesmo falando isso tudo, isso não começou, porque o senhor, que ele não vai nos ficar devendo essa apresentação, será que vai ser o livro? Eu estou mais três minutos para o professor. É que eu já estou, porque, no caso, eu não fiz o livro, que vai ser uma cadeira de leitura prazerosa, vai, atualmente, o processo de mediação, que é a ideia do que o senhor está a fazer neste tipo de leitura, vai ser ter atividade com a rei para utilizar aquela cadeira de processo de imersão, onde o mesmo leitor vai sentir um ambiente completamente reticulado à espera, com linguagens essencialmente maquínicas, e, a partir do que nós supomos que vai promover o livro, ou seja, vai ter a vontade de ler o livro que levaram o livro fora da cadeira, que é o projeto do livro, ou seja, mas o bibliotecas tem um problema, os públicos homens são também, não são contínuos, aparecem-se de vontade e aparecem determinados momentos, e, tanto como, como as técnicas que nós usamos, é para que eles, naquele momento, sintam grande prazer na leitura, e depois continuam fora da biblioteca. Na biblioteca escudal, já consegue fazer o programa descontinuado, porque o professor tem em mal o aluno, tem aquelas crianças que conseguem falar. Bom, só antes do livro, eu só dou uma demonstração bem rápida, do, em prática, em que nós que estamos fazendo, do projeto da antropia, aqui o peixe, nós podemos ver o peixe da forma que for, podemos também pegar o peixe, no fundo, é claro que isso, aparentemente, pode ser visto apenas como uma coisa que é divertida e que as crianças vão achar imensa piada, mas, na verdade, tem um imenso potencial de criação, que é exatamente isso que a arte, que a sua própria pretende desenvolver, em termos de produção que logo se formos de visualização da própria arte. Acho que o livro não se usa. O livro está muito livre. Não se faz, mas não faz a tempo real, está a pensar nisso. O livro diz que está a fazer, mas rapidamente está a queixar nisso. o livro está a pensar nisso. Mas esse é o computador que tu usas para apresentar. Eu costumo ver este computador, só que lá em casa eu não tenho importado ele. Então o computador é o mínimo e está a estar cheio de vírus. Claro. Não, é por isso que esse computador não tem placa gráfica. Se tivesse placa gráfica, não tem isso. Sim, já não apresentá-lo. Mas já agora posso perceber? Sim, mas... Sim, mas... Eu tenho só uma questão. Tu falaste aí que a ideia é ser uma instalação, não é? Portanto... E transpor isto, ou seja, a minha pergunta é assim, pensas transpor isto para uma sala de cinema, por exemplo? É um bocadinho megalómano, não é? Mas... Não, mas para abranger mais público que eu sei nas plataformas móveis. Portanto, disponibilizo online, faço download e cadê-lo poderá ver na sua tablet. Ah, não. Sim. A sala não é muito viável porque isto, os professores vão andar a levantar-se da cadeia e a mexer-se. Claro que daí. Pois, todas as lutas a mexer-se ao mesmo tempo. Não tem essas coisas. Mas a instalação era a minha primeira ideia, mas de facto é muito despedida. Eu vinha com o espectador de ir lá e se calhar vão outras pessoas no artismo e daí a segunda versão é muitas coisas. Mas a minha ideia inicial era fazer como que houvesse um filme literativo como não tivesse parado. Não há muitos filhos literativos até agora. São... em determinados momentos e agora eu vou para a direita ou o que faz aqui? O espectador ou o telefona por lá e diz que é o que você decide ou então o clico do rato e normalmente até estão com a informação que polui a imagem clica aqui ou então o objeto a bailar que é para mostrar a atenção está com o objeto que acontece aqui e acontece qualquer coisa e eu quis limpar a imagem dessa informação por um lado e do outro lado libertar o espectador dos botõezinhos e de ser algo que seja fácil nós procedemos logo ao mexermos qualquer coisa está ali a acontecer e é fácil. Então queria agradecer imenso a Paca Manhã nesse momento vou dar por concluída e o fundo também eu acho que foram essas duas mesas foram muito interessantes exatamente por nos trazer essa perspectiva desse adivinável um mundo novo completamente aplicável e já não tão novo quanto isso porque de fato já há imensa coisa a ser utilizada e pode ser feita tanto no ambiente educativo quanto no ambiente de investigação quanto no ambiente de criação física são formas de se pensar talvez de criar talvez um novo pensamento de fato digital acerca dessas coisas que nós estamos agora vivenciando queria dizer que o nosso horário de almoço foi muito como um rato nós vamos ter comissão agora uma hora um incêndio nós teremos mais ou menos uma hora e meia para comer estaríamos aqui por volta das 12h30 vai atrasar um pouco a sessão da tarde mas tenta não passar nessa hora e meia para a gente também não atrasar muito a tarde muito a tarde Obrigado.